Porque não temos tempo. A CIDADE NO BRASIL Se temos tanto tempo Para coisas ao redor Mas não para rezar Agradecer e louvar No tempo passa depressa E não volta mais Porque não andar em frente O passado não volta jamais Porque não andar em frente O passado não volta jamais Deixe-te levar na onda do tempo Com trabalho e paz Tal qual o vento Deixe-te levar na onda do tempo Com trabalho e paz Tal qual o vento A CIDADE NO BRASIL Se temos tanto tempo Não para um sorriso Apreciar nossa labuca Por vezes um paraíso Proteger a natureza Ou um ser vivo Evitar acidentes Responsável e ativo Evitar acidentes Responsável e ativo Deixe-te levar na onda do tempo Deixe-te levar na onda do tempo Ao trabalho e ativo Ao trabalho e paz Deixe-te levar na onda do tempo A CIDADE NO BRASIL Amor A CIDADE NO BRASIL Deixe-te levar na onda do tempo Legenda Adriana Zanotto